Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera. Estamos eu meu personagem e hoje galera, vamos fazer o que aqui galera? Hoje vocês estão vendo aqui que eu estou com o sistema de pintura aqui do ARC, aonde eu mostrei em um primeiro vídeo como pintar o corpo dos dinossauros e agora vamos ver como é que faz para pintar esse corpo aqui. Esse corpo morto, vamos lá galera, deixa eu puxar só mais para cá, deixa eu ver aqui. Vamos puxar um pouquinho mais para cá, deixa eu colocar aqui em cima do negócio de metal. Opa, não, 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 ae, opa, fica aí, pronto. Já deixei aqui galera, agora eu vou pintar o corpo. Você vai pressionar o RT para estar entrando no inventário de pintura. Mesmo sistema, carregar pinturas, no caso save punch e assim por diante. E aqui galera, deixa eu ver aqui, voltar câmera para a posição original. Isso daí é para voltar. Mas aqui galera, dá para você ampliar, você apertando o RB e puxando com o analógico direito, tá? Dá para você aproximar bastante, cara. Aí você pega aqui para girar, você vai com o RT e com outro analógico. Dá para girar bastante, dá para girar bastante, cara. Deixa eu ver aqui. Dá para você girar a costa e tal, assim. Dá para fazer da forma que você quiser, tá? Aí você posiciona aqui aonde você quer pintar. Por exemplo, você quer pintar aqui a parte de baixo, galera. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos posicionar. Opa, para cima, para cima. Aí, dá para pintar aqui galera. Dá para pintar. Deixa quieto, vamos lá. Aí eu quero pintar aqui, fazer... Vamos pôr uma tinta... Vou colocar essa tinta mesmo. Só para vocês verem. Aí tem o... Se eu clicar e afundar o L aqui, ele é uma brocha. Se eu clicar de novo, ele vai virar um sisteminha aqui de um pincelzinho mais detalhado. Que dá para eu estar pintando, galera. Estou pintando aqui, está vendo? Não sei se vocês estão vendo. A mulherzinha é meia moreninha. Vamos mudar aqui a cor para branco, então, para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, clicar aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Um pouquinho só, galera. Aí. Opa, colocar aqui. Deixa eu girar de costa agora. Para girar o RT e o L. Vamos lá, vamos girar aqui. Show de bola. Já girei. Agora é só colocar um pouco mais para baixo aqui. Vamos lá. Agora, por exemplo, eu quero pintar aqui. Entendeu? Vamos fazer um coraçãozinho aqui, galera. Entendeu? Aí você pega aqui e dá para pintar de vermelho, fazer o que você quer, tá ligado? Então, quer dizer, é um sistema de pintura. O pessoal estava falando o negócio de tatuagem, colocar tatuagem, tribal, essas coisas. Só que isso daí, galera, infelizmente... Opa, eu estou pintando, cara. Como é que faz para apagar? Para apagar é o LB e o R, galera. Você vai segurando aqui, ele vai apagando o que você quer, ó. Ah, não ficou legal. Você apaga tudo e vem aqui. Deixa eu girar aqui. Girar aqui. Isso. Ficou uma pintura aqui, cara. É isso? Dá uma olhada aqui para vocês verem. Atravessou do lado aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. Tá? E aqui você pode colocar aqui, que nem no caso aqui. Eu vou colocar aqui o quê? Eu não sou muito manjador de pintura, mas vamos lá. Ó, fica meio quadriculado, tá ligado? Não é tão legal. Mas vale a pena você dar uma zoeira, né? Então, tá ligado, né, mano? Você zoar com o pessoal e tal, fazer umas pinturas meia loucas aí. Quer dizer, dá para pintar o corpo, né? E eu acho que vai ter um sistema onde você vai conseguir fazer, baixar alguma tatuagem, sei lá, baixar em algum site específico. E depois que você baixar, você vai pegar e colocar aí para estar pintando, galera. Dá uma olhada aí. Dá até para pintar o rosto aqui. Vamos ver? Vamos testar aqui um negócio aqui, galera. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a vermelha aqui. A rosa. Isso. Pronto. Já mudei a cor. Vamos lá. Vamos ver se dá para mudar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu aproximar. RB e L... Ah, isso. Vamos aproximar. Não tanto, né? Para não ficar... Opa. Mais um pouco. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para pintar a boca aqui. Ó, dá para pintar a boca, cara. Olha lá. Olha lá o batãozinho, cara. E o pior é que pintou só a boca mesmo, galera. Dá uma olhada para vocês verem. Pintou só a boca. Se eu quiser pintar o rosto, ele não está pintando o rosto. Ah, tá. Agora tá. Dá para pintar o rosto. Deixa eu apagar aqui. Senão o pessoal vai ficar bravo comigo depois. Eu não estou a fim de ter problema com o pessoal. E o pessoal fica bravo, tá ligado? Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Apaguei aqui. Vamos apagar um pouco mais aqui. E agora eu vou pintar só um pouquinho aqui a boca. Vamos lá. Vamos dar uma pintada na boca do Hancock. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Pronto. Ficou bonitinho, né, galera? Ficou bonitinho? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu girar. Vamos girar. Vamos ver se pegou aqui. Olha lá, galera. Não pegou, não. Eu acho que ele pegou só a boca mesmo. Ficou bacana, cara. Então, galera, dá para a gente estar pintando, fazendo várias coisas. Fazendo várias coisas. Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Eu vou entrar aqui para o próximo vídeo para vocês.